A CIDADE NO BRASIL 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 A introduced A CIDADE NO BRASIL 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 Sim Eu não sou mais. Eu sou uma califá. Como você se califá? Eu não sei. Vamos, vamos. Califá? Califá em mim. Califá em mim. Califá em mim? Califá em mim. Você não vai parar. Vai. Vai relaxar. Como você é? Não, não. Califando? Oi, eu sou eu. Ficou, olha aí, pode ir embora? Não, não pode ir embora. Ah, ok, eu vou embora. Não, não. Não, não. Quem é que você está trabalhando aqui? Vamos lá, vamos lá. O bosta vai lá atrás. O bosta vai lá atrás. O bosta vai lá atrás.